Fala meu brother, beleza com vocês? Olha só mano, duas técnicas que você pode fazer e vai mudar a tua maneira de tocar. As pessoas vão achar mais interessante você tocando, você vai ser mais dinâmico, mais versátil. Quais são essas duas técnicas, Henrique, me diz logo. Na verdade são dois macetes, duas dicas que você pode colocar nas suas interpretações, você pode colocar toda vez que você for tocar alguma música, toda vez que você for fazer um som ou improviso, seja lá o que for. E é duas coisas bem simples e eu vou dar como modelo aqui, vou fazendo uma música e aí vou te falar como você pode fazer. Olha só mano, a primeira dica, eu vou falar qual é a dica e vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. A primeira dica é aquela dica de você tocar sempre uma notinha no final da frase a mais, uma notinha assim, como se fosse quase uma nota fantasma mano, e é sempre um tom acima, um meio tom acima. Eu vou te dar um exemplo com aquela música Raridade, no refrão, é mais ou menos isso aqui. Ó, eu já usei, tá vendo? Na hora que eu termino o Dó, não precisava colocar um Ré aqui, mas se eu coloquei um Ré, não toquei para deixar o som soar por muito tempo, é só uma beliscadinha mesmo mano, olha só de novo. Tá vendo? Isso aqui dá uma incrementada, é como se fosse uma cerejinha do bolo, coisas que você faz assim, bem diferente mano, que dá uma incrementada, que faz você ter uma característica, uma identidade de timbre também, porque não precisava eu fazer isso, olha só, eu vou fazer essa frase e não vou usar isso nesse refrão de raridade. Tá vendo? Agora eu vou usar esse macete que eu estou falando, logo no início, ó. Ó, usei de novo, tá vendo? É só o encosto, no restinho da nota, eu dou uma beliscadinha aqui, nenhuma nota acima mano, não necessariamente tem que ser o Ré, você pode aderecer a outra nota, em qualquer outra música também, entendeu? Agora Henrique, qual a outra técnica aqui? A técnica cara, eu vou chamar de articulação dupla, eu não sei se o nome é esse, mas eu vou chamar de articulação dupla, o que técnica é essa? Provavelmente você já viu algum saxofonista fazendo essa técnica, e antes de te falar essa técnica mano, se você está gostando dessas técnicas, esses macetes de todas as aulas aqui no meu canal, mano, esse mês de novembro, hoje é dia de Black Friday mano, Black Friday, vai aqui no link, que está na descrição do vídeo, e hoje meu curso de saxofone está com 50% de desconto, mano, 50% é pela metade do preço velho, então aproveita cara, Black Friday desse mês de novembro, e adquire meu curso, eu tenho certeza que você vai gostar mano, beleza? Então vamos lá, qual é essa técnica Henrique? É a técnica da articulação dupla, como é que você pode usar? É aquela técnica que você toca assim, duas vezes a articulação bem rápida, em vez de você fazer uma mais longa, tipo assim ó, você fazer isso aqui ó, tá vendo? Isso aqui deixa mais swingado, um exemplo, naquela música Quão Grande é o Meu Deus, se eu tocar ela dessa forma ó, Ó, eu toquei ela aqui, normal, como você vê a maioria da galera tocando, agora, se você quer tocar ela mais swingada, você quer que o baterista põe mais um groovezinho ó, É a bateria ambulante aqui mano, então o que é que você vai fazer? Você pode usar essa técnica da articulação dupla, como é que fica? Mesmo sem a bateria, você vai ver que tá swingado, eu vou fazer aqui ó, No! No! Você tá vendo mano? Eu te utilizo ela aqui, eu deixo mais swingado, fazendo uma articulação dupla, Mas Henrique, eu ainda não tô articulando direito, Começa a treinar a articulação primeiro ó, Isso aqui eu utilizo a língua ó, Como se fosse tu, 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 Aí você faz um tu, 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 Se você fizer assim com a sílaba, com a voz do mesmo, Tu, tu, É a mesma coisa que você vai fazer aqui ó, Ó, Tá? Então essas são macetes, são dicas mano, Que vai mudar a tua interpretação, Vão dar uma identidade, vai dar uma característica de timbre, Bem diferente, vai ficar um negócio bem mais sofisticado, Uma coisa mais legal de se ouvir, Mas lógico que você não deve abusar disso tudo toda hora, Isso aqui é pra você colocar, de vez em quando nas músicas, Que aí cara, vai ficar excepcional, Eu tenho certeza que vai ficar assim, Eu uso, eu uso sempre, nas minhas interpretações, Mano, você gostou desse vídeo cara? Não esquece não, meu curso, o link tá logo aqui abaixo, Beleza? Um forte abraço, e até o próximo vídeo, Valeu mano, show!